Cerca de mil pessoas entre atletas e acompanhantes participaram no último domingo no Plaza Avenida Shopping em Rio Preto da quinta edição da corrida e caminhada de rua Seven Nights. Foram 700 corredores e 100 caminhantes divididos em categorias de até 70 anos. Entre os atletas, destaque para força de vontade e superação. A cada chegada, uma vitória. A corrida só traz benefícios em todos os aspectos, tanto para a saúde como o aspecto social que você acaba fazendo um monte de amizades maravilhosas. Só tem coisa boa para falar. A importância é muito grande. A gente tem que ter bastante vontade e ter muita alegria para participar do evento dessa natureza. Então a gente está muito feliz de estar aí num evento muito bacana desse e que estão todos de parabéns. Porque eu acho que a união faz a força, né? A força, né? Além de um incentivo à prática de esporte, a quinta corrida Seven Nights foi uma amostra de superação para o público presente. Entre os competidores, destaque para quem venceu não apenas a prova, mas também o preconceito. Bom, cheguei em primeiro, né? Da caminhada eu cheguei em primeiro. Ai, sei lá, eu gosto tanto disso aqui. Sempre que eu posso, eu participo. Sempre que eu posso, eu estou vindo, participando das competições. Olha, é muito importante a gente estar participando, mesmo porque é em questão da saúde também, né? E para nós também é uma preparação para as competições. Qual que é a importância do alongamento e dessa preparação que é realizada antes de uma prova? A importância do alongamento é que a musculatura esteja um pouco mais preparada para a corrida. Porque normalmente a corrida exige um esforço muito grande dessa musculatura. Então a gente faz um alongamento relaxando essa musculatura para não acontecer lesões durante a corrida. Olha, é um projeto, é um evento social que integra todas as equipes de Rio Preto, todas as academias, todas as pessoas. Até quem não pratica atividade física, é bom para vir, porque tem a caminhada. Isso vai estimular a pessoa a começar a atividade física. Então isso que é importante do evento, é importante. Integração de todas as pessoas. Sucesso de público, de organização, de participação e promovendo solidariedade. A organização da quinta edição da Corrida Seven Nights arrecadou cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto. Quem mais uma vez apoiou a iniciativa de promover saúde e qualidade de vida, elogiou também o projeto Beneficente. Olha, para o shopping, na verdade, já é um evento que nós já consideramos que é um evento que está se consolidando no shopping, né? Então, assim, a importância é, obviamente, receber um público bastante abrangente, pessoal das academias, né? E isso, como imagem para o shopping, é muito importante. Além do que, incentivar o esporte, que eu acho que todas as empresas, hoje em dia, têm um papel importante em promover as ações de responsabilidade social, do esporte, enfim, dentro daquilo que volta do bem da sociedade, né? A gente já tem uma tranquilidade, vamos dizer assim, com relação a esse evento, porque o Fernando é muito cuidadoso nos detalhes, o Marcelo também, eles fazem um trabalho excelente, se programam, fazem reuniões com a gente. Então, assim, a gente já sabia que o evento correria tudo bem, que seria um evento bastante bem elaborado. E isso não nos surpreendeu, realmente foi muito bom, foi ótimo, porque eu fiquei muito bem impressionada que a cada ano o evento cresce, não só em termos de participantes, mas também em termos de apoiadores e patrocinadores, isso é um reconhecimento. E é muito interessante, muito importante para a gente também. A organização da 5ª Corrida e Caminhada de Rua Seven Nights, coordenada por Fernando Fulan e pelo fisioterapeuta Marcelo Arroio, deixou uma expectativa aos apaixonados pelo esporte, que aguardam ansiosos pela próxima iniciativa da dupla. A expectativa está muito boa, é uma excelente organização, uma estrutura que no interior de São Paulo não tem, só de Campinas, a capital, que tem uma estrutura desse jeito, camiseta personalizada, foto personalizada, pontos de Gatorade, açaí. Então, fora as outras coisas, meia da pukê, camiseta, medalha linda. Então, a gente está muito contente, muito feliz com o público. E a nossa intenção não é aumentar a quantidade de público, a nossa intenção é ter mais qualidade. A gente, a sexta com certeza vai ter, que já é tradição. A gente fez o ano passado a corrida do Dama, a gente está nos detalhes, a gente não conversou ainda com o pessoal da Encalço. Mas vamos torcer que dê certo e a gente faz novamente a corrida do Dama. E a gente também tem um passeio ciclístico, teve o passeio de bebê agora recentemente. E Seven Nights agora é só evento. Quinta Corrida de Rua e Caminhada Seven Nights. Realização, Plaza Avenida Shopping. Secretaria de Esportes, Governo Valdomiro Lopes. Revista e TV Seven Nights. Coordenação, Fernando Furlan e Marcelo Arroio. Patrocínio, Restaurante Pé de Açaí, Estúdio Pilates Larissa Nicolai, Pele Dermatologia, Cronos Laser Depilação Definitiva, Proença Supermercado 50 Anos, CCAA Just Kids. Apoio, Líder FM, Bambina Restaurante, Tiro de Guerra, Professor Fará Esporte com Qualidade, Doutora Fernanda Fiorotto Ortodontista. A Santa Casa de Saúde, aliada Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. A Santa Casa Saúde tem um plano completo para atender você, a sua família e a sua empresa. E ainda oferece um corpo clínico altamente qualificado. Faça a melhor opção sem pagar mais por isso. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. A pele dermatologia, com seu perfil clássico, ético e requintado, abriga hoje a mais alta tecnologia em rejuvenescimento e nos tratamentos de pele. Tem nas técnicas de laser um diferencial cada vez mais comprovado e reconhecido em todo o país. Excelência laser no rejuvenescimento, remoção de tatuagens, cicatriz de acne, celulite e estrias. Além dos mais avançados tratamentos para vitiligo, psoríase e câncer de pele. Pele dermatologia, excelência em beleza. Shopping é um ótimo lugar para passear. E agora também para correr, pedalar e entrar em forma. Na Pronadar do Plaza Avenida você treina o quanto quiser com aparelhos de última geração Pronadar Plaza Avenida. A comodidade e segurança de shopping com a excelência Pronadar. League Shop Germania apresenta Copos dos Campeões. Incríveis tulipas colecionáveis em homenagem às seleções que conquistaram as copas. Convoque os amigos, peça a Shop Germania em sua casa e saiba como conquistar a sua coleção. Ligando agora para 0800 771 7273. Eventos, aniversários, churrasco ou futebol com os amigos. É com League Shop Germania! Exclamação, beba com moderação.